E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Este é o motivo de eu estar tão ansioso para o próximo filme do Robert Zemmicks, que estreia provavelmente em janeiro do ano que vem. É, bem-vindos a Marvin. É, a história de um cara, depois de um grande problema, ele se refugia na arte e na sua imaginação e nos bonecos. Você vai ver, cara, é incrível. Eu adoro, eu tenho uma coleção. Eu adorei, adorei. Tô doido pra ver esse filme. E é o Robert Zemmicks, né, De Volta pro Futuro. O cara tá voltando. E, cara, efeitos especiais brilhantes e uma criatividade fenomenal. Só podia tá na cabeça dele. Porque ele é diferente. A menina de Marwan protecta me. Você é seguro. A toast, só para você. São todos os pessoas que você conhecem? Não. Todos tem um lugar aqui em Marwan. Eu só me mudou em, acrói-se. Então, você vai para o sentimento? Você é um humano que está sofrendo. É importante que você está lá, para olhar seu assaliente straight no meu olho. I'm not really sure how to do this. When are you gonna man up and put an end to this crap? What are you talking about? We're one and the same, pal. If I can be a hero, so can you. Maybe the dolls should stay in the car. I never go anywhere without my backup. It hurts like hell. You gotta embrace that pain. It's the only way Mark's gonna heal. I got your back, Holgie. Bottoms up, girls. What do you think this is? The Indy 500? Go! 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 More ammo! More ammo! I thought I heard you yelling for more gumbo. No. No gumbo. I love the pain. Pain is a rocket fuel. I have my art, and I have my friends. I have hope. And I'll be okay. Hell yeah. That's kind of violent. But at least the Nazis are dead. I'm just joking, I'm sorry... It seems to be okay. Yeah, I need it. I need it. A man has a good life. I need it! It's my life. I need it. It's my life. I need it. Tchau.